Fala galera, começando mais um vídeo do Trindade, André Responde, tem uma semana eu fiz um post lá na comunidade do canal falando pra galera deixar perguntas, que eu ia fazer vídeo respondendo, beleza? Então hoje a gente vai começar, teve média de 17 ou 18 comentários lá, selecionei lá alguns e a gente vai tá dando aí aquela opinião aí sobre as perguntas que foram feitas, beleza? A primeira aqui ó, foi do Daniel, valeu Daniel, obrigado aí por comparecer aí na postagem, né? O sistema novo que você falou, 4x2, não deveria aumentar o número de funcionários ao invés de reduzir? Sim, na verdade, quando vira 4x2, como as folgas são rotativas, então tem que aumentar o número de funcionários e até antes de virar o 4x2, aumentou sim, no meu setor por exemplo, aumentou 2 na época, entendeu? Então hoje por exemplo, tá sobrando, mas nem por isso foi mandado embora, então sempre que for virar de 5 pra 4, tem que aumentar o número de pessoas pelo sistema rotativo, porque você trabalha 4, folga 2, 4 folga 2, então tem que ter mais pessoas pra tá cobrindo então no meu setor por exemplo, ele aumentou, e teve outros setores por aí que só virou 4x2 neste mês de julho, por falta de pessoas que provavelmente com a queda aí de produção nos últimos meses, pode ter sido remanejado de outros setores pra esse setor, pra tá virando o 4x2, beleza Daniel? Valeu, hein? Depois foi o Dan Dan, verdade que vai ter folgas todo mês? E se sim, quantos dias por folgas? Dias de folgas, estava pensando em ir para IZ1, melhor repensar ou você sente que é passageiro dessa crise? Bom, saiu aí, eu até fiz um vídeo, né? Mostrando a relação lá de todos os meses até dezembro que possivelmente ia ter essas folgas aí forçadas, né? Então o junho e julho daquela listinha lá bateu, beleza? Agora julho agora é de 13 a 15, agosto já falaram que são 4 dias, mas quem sabe? Agosto é o mês que mais folga, e estão falando até de 10 dias, não sei, tem que esperar Mas já os dois primeiros meses, ô Dan Dan, já bateu, hein? A listinha lá que soltaram por aí, já bateu os feriados, beleza? E você fala se essa crise é passageira Bom, aqui no Japão é o seguinte, sempre tem altos e baixos em várias empresas Às vezes aqui onde eu tô, tá, deu essa pequena queda aí de produção Outros lugares por aí tá normal, eu vejo, não sei se você acompanha meus vídeos Mas o pessoal fala, onde eu tô aqui tá normal Então é isso aí, talvez não é hora de vir pra Izumo Mas pro Japão, de repente, se você falar, não, não vou pra Izumo, mas vou pra outro lugar Beleza? Pesquisa bem aí, valeu Vamos lá, terceira pergunta aqui do Felipe D Ele escreveu aqui, ó Vi o vídeo que você falou de informações que recebeu sobre que não estamos, que não estão mais contratando Isso somente com a Vance Corporation ou isso também está sendo um problema com outras empreiteiras Abraço aí, Trindade Sou de Porto Velho e tenho o objetivo de trabalhar e construir minha vida no Japão Beleza Bom, já até respondi essa pergunta em outros vídeos Na verdade, não está contratando o Avance aqui Aqui em Izumo Eu conversei com o chefe lá, ele falou Não, em outros lugares tá normal É só aqui que deu essa pausa Tá? Mas ainda não está contratando A hora que liberar aí, com certeza vou estar avisando vocês aí Valeu? Obrigadão, hein? Agora mais uma aqui, ó Dalika Kikunaga É isso? Tenho duas perguntas, André Não seria uma solução reduzir as horas extras a todos ao invés de demitir? No caso de demissões, qual seria o critério? Bom, aqui tem várias perguntas O negócio de reduzir já foi reduzido para 45 horas extras mensais e 40 horas semanais Isso aí foi uma lei trabalhista Tá? Isso aí é uma coisa antiga Já até falei também Que devido a suicídios aí de japonês Por falar que trabalha demais Teve dois casos aí famosos, pode pesquisar De uma jornalista De uma emissora aqui do Japão também Que deixou até um bilhete falando que estava trabalhando demais e tal E há muitos e muitos anos o Japão vem lutando O governo, né? E agora conseguiu 2019 as grandes empresas têm que se adequar E 2020 todas, né? E eles vão bater em cima E no caso de demissões, qual seria o critério? Solteiros, mulheres casadas Produtividade, disciplina Falou tudo Disciplina É o que está pegando aí Aqueles mais indisciplinados Que falta bastante Entre outros Que eu não quero ficar falando aqui Porque teve demissões Teve muitos também que saiu Por que quis Porque virou 4x2 Falou não Virou 4x2 Eu vou sair Mas teve demissões sim E o critério foi esse Disciplina Beleza? Valeu por comentar aí Então agora Vamos aqui O Rafael Yuji Okada Fala Trindade Estou querendo trabalhar no Japão Mas o sistema 4x2 diminuiu a produção Não deveria aumentar a produção? Ou está fraco mesmo? Então É igual eu expliquei no comentário anterior Foi para 4x2 Devido a empresa ser 24 horas E ela precisar Da gente estar ali 12 horas Para ter um time de dia E um time à noite Então eles fizeram aí Um ajuste aí Tanto é que virou O T de 9 horas Sendo que T de é 8 Então fizeram esse T de 9 horas Que são as 8 horas normais Agora são 9 horas normais Com 2 horas extras Que talvez é uma brecha aí na lei Para a empresa não estar tendo aquela Aquele período de as máquinas Ter que ficar desligadas Esperando a outra turma chegar Mas a produção deu uma queda Devido aí a briga comercial Que teve com China Estados Unidos O Japão está no meio O Japão fornece peças aí Para os clientes aí E andou dando uma queda Provavelmente vai voltar ao normal Temos que esperar Beleza? Vamos lá Mais uma perguntinha aqui Do Carlos Yoshitaki Oi Beleza Trindade Eu estou querendo ir para o Japão Seria para trampar Na fábrica de bancos de carros Queria saber se você Queria saber de você Se é crise no Japão inteiro Curte seus vídeos Um abraço Valeu Bom Igual eu falei Aqui onde estamos Está nessa pegada aí Deu aquela diminuída Outros lugares aí O pessoal comentou Aqui caiu Outros lugares Não Aqui está normal Aqui está beleza Então é isso O Japão tem disso Beleza? Tem vezes que acontecem Essas coisas aí Com empresas Tem pequenas empresas aí Que fecham E a gente não fica nem sabendo Beleza? Porque fabricou aquele produto Ali um tempo Depois não fabricou outra coisa Igual Uma coisa também Que a gente tem que levar em conta É que tem várias marcas aí Que fabrica Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Da Sharp Eu trabalhei na Sharp Quando fala em Sharp A gente pensa só em televisão Pô, televisão Só que a Sharp Não depende só de televisão A Sharp fabrica painéis solares Fabrica eletrodomésticos Infinidades de coisas Ar-condicionado Entendeu? Agora tem outras empresas Não Fabrica um negócio Ou um ou dois Ou três negócios De repente dá aquela queda Tem que dispensar a galera E uma coisa que a gente Tem que lembrar também Que somos Somos contratados aqui Temporários O meu contrato Por exemplo É 60 dias Então a cada 60 dias Renovo Assino o contrato Então de repente Na hora que eu for Renovar o contrato E a empreiteira Fala assim Então a gente não vai Estar renovando Seu contrato Eu não posso falar Putz, está em crise Pode ser que ele fale O seu setor Não tem mais serviço Então Seu contrato de 60 dias Valeu, obrigado Pode andar Isso acontece Beleza? Pode prestar atenção Até quem mora Aqui no Japão Fala aí Deixa aí nos comentários De quantos em quantos dias Quanto tempo aí Eu contrato de vocês A não ser que a pessoa Já é cháinho Que já é contratar Direto pela empresa Aí se torna Um funcionário Mensalista Então o meu mesmo É dois meses Então a cada dois meses Eu assino um contratinho Beleza? Bom Então eu li alguns comentários Hoje E espero Ter sanado um pouco Dessas dúvidas aí Que vocês ainda tem Valeu Beleza? Ative aí as notificações Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Compartilhe aí Com a galera aí Para estar ajudando A esclarecer um pouco mais E beleza Essas foram algumas perguntas Que me fizeram Depois Tem mais Para o vídeo não ficar muito comprido A gente faz as outras depois Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!